Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Feliz ano novo, feliz ano de 2023. Entramos graças a Deus. O vídeo de hoje é o primeiro vídeo do ano, então entramos com o pé direito, entramos com a benção, graças a Deus. Espero que vocês tenham entrado bem no ano de 2023, com muita saúde, com muita alegria, com muita paz. O vídeo de hoje é um vídeo curtinho e eu gostaria primeiramente de agradecer a vocês por estarem comigo no ano de 2022. Graças a Deus nós conseguimos ter vídeo aqui a todo tempo. Não foi fácil ter que conciliar muitas coisas em muitas fases da minha vida, mas graças a Deus estivemos aqui, vocês estiveram aqui comigo. Obrigada a todos que tenham assistido os vídeos do canal, que tenham procurado deixar sempre um like, um comentário. Isso é muito importante para quem tem canal no YouTube, é importante a questão dos likes, é importante a questão dos comentários, de compartilhar os vídeos. Então, obrigado a todos que tenham feito isso, que tenham compartilhado imensas vezes os meus vídeos. Muito obrigada mesmo, gostaria de agradecer hoje no primeiro vídeo do ano e sei que vocês estão aqui comigo também no ano de 2023. Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês aqui nesse primeiro vídeo do ano é saber o que é que vocês esperam do canal esse ano, o que é que vocês querem ver. E quando nós fazemos, nós youtubers fazemos essa pergunta, nós queremos realmente saber o que é que vocês querem. Eu gostaria de pedir a vocês que deixassem mesmo aqui nos comentários, o que é que vocês gostariam de ver. Claro que vocês vão ter em conta aquilo que eu gosto de gravar para o canal, aquilo que eu gosto de mostrar para vocês, mas o que é que vocês gostariam de ver aqui no ano de 2023. Então, podem deixar aqui nos comentários como sugestões, isso ajuda muito, porque apesar de nós gostarmos de gravar vídeo, é importante também ouvir o vosso feedback, ouvir a vossa opinião, ouvir aquilo que vocês realmente gostariam de ver aqui no canal. Então, deixem aqui nos comentários o que vocês esperam do canal Nair Alberto no ano de 2023. Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês, que é o que eu tive a refletir um bocadinho, é a questão de correr atrás dos sonhos, correr atrás dos objetivos. Estamos agora no início do ano, o ano começou exatamente hoje, e é muito fácil a pessoa vir com o gás todo e dizer, ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas depois, passado algum tempo, passado algumas semanas ou alguns meses, desistir daquilo que eu gostaria de fazer para esse ano. Muitas vezes se diz, ah, que espero que seja um ano de muitas realizações, um ano de muitas conquistas, um ano de mudança, mas o ano não vai mudar. Quem tem que mudar somos nós, a nossa atitude, o nosso comportamento, o nosso pensamento, as nossas intenções. Então, eu gostaria de fazer lembrar a todos, e isso também é válido para mim, para nós corrermos atrás dos nossos objetivos. E muitas vezes os objetivos não precisam ser coisas grandiosas, até coisas pequenas. Para quem quer fazer algo que nunca mais fez, ou tem vontade de fazer algo, corra atrás disso. As pessoas que querem, por exemplo, voltar à escola, as pessoas que querem mudar de emprego, as pessoas que querem, sei lá, introduzir hábitos novos, cuidar de si, introduzir hábitos, leitura, exercícios, né? E eu falo isso pensando muito também em mim, tem coisas que eu gostaria de mudar nesse ano de 2023. Então, é uma pequena reflexão para vocês olharem para aquilo que são os vossos objetivos, e deixar de procrastinar, deixar de adiar aquilo que são os vossos sonhos. Tem uma fase com isso muito, quando você chegar em determinado tempo, você vai desejar ter começado antes, ou algo assim do gênero. Então, faz todo sentido, né? É que realmente possamos parar de adiar alguns objetivos, alguns planos, algumas coisas que gostaríamos de fazer. E é isso que eu gostaria de deixar para vocês como primeira reflexão do ano de 2023. Corram atrás! Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês em relação às minhas férias. E aí eu decidi tirar algumas férias agora mesmo, no início do ano. Eu já fiz isso ano passado, fiquei algumas semanas ausente. Eu não gosto de me ausentar sem dizer nada, então se vão ficar um tempo sem vídeo no canal. Mas quando eu estiver quase a voltar, eu vou deixar na comunidade uma mensagem para vocês saberem. Enquanto isso, não desistam do canal, assistam os vídeos que vocês nunca mais assistiram. Tem pessoas que, ah, tem alguns vídeos acumulados e tal, mas está sempre a chegar vídeo e não consigo assistir. Então, tenha essa oportunidade, o tempo que estaremos ausentes, para vocês assistirem os vídeos do canal. Deixem sempre aquele comentário, aquele like e que consigamos atingir as nossas metas, né? Eu não sei se vamos conseguir chegar aos 500 inscritos no ano de 2023, mas espero muito que sim. E se for possível passar até essa meta, então compartilhem bastante os vídeos do canal. Deixem sempre um like, deixem sempre um comentário. Podem sempre mandar uma mensagem no off, no Insta. Esse que está a passar aqui é o meu Insta. E é isso. Muito obrigada por estarem aqui. Muito obrigada mesmo por continuarem comigo. Espero que vocês estejam comigo até o final desse ano também, tal como tiveram no ano de 2022. E é isso. Beijo, beijo. Feliz ano novo. Boas entradas. E nos vemos no próximo vídeo. Não sei quando, mas até lá. Beijo.